Minha irmã, tu separou um dia desse e tu já caiu e foi na farra, né bichinha? Eu fui, minha irmã, que eu fui separar, não foi morrer não, minha filha. Mas rapaz, tu acha mesmo que eu vou ficar guardando o luto de uma pessoa viva que se ele me quisesse do lado dele, ele não tinha feito o que ele fez? Rapaz, eu caí na farra mesmo, minha filha, eu fui pro forró, dancei, dancei e amanhã eu vou de novo. Tu tá certa, minha irmã, esses cabas safados merecem estar sofrendo por eles não. Pois é, minha filha, eu vou aproveitar o tempo que eu perdi estando do lado dele, tá querendo pensando que o bichinho queria alguma coisa, que é porra nenhuma, eu vou aproveitar agora viver minha vida, curtir, dançar forró, até danar, que se tem uma coisa que eu gosto de fazer, minha filha é dançar um forró e amanhã, ó, eu tô lá de novo. Tu acha mesmo que eu vou ficar guardando o luto de seu fulano que não teve respeito por mim nem quando tava comigo? Ha, eu vou demais. Mesmo, aí onde é esse forró que eu quero ir também? Minha irmã, vamos embora, lá no forró do Zé Prequita ali, minha irmã, que tem todo final de semana. Oxe, tu tá bestando, né? Vambora, minha filha, que eu vou tá lá, eu dançando todas e todinhas.